O mundo todo parou por causa desta moça simples e linda Jenna Ortega, mais conhecida como Wandinha e na gringa mais conhecida como Wednesday, que significa quarta-feira. Você está apaixonado por ela como eu estou? Comente aí o que você acha dela e da temporada 2 do Wandinha. Deixe aí o comentário e os likes para saber se você gostou ou não de Wandinha. Valeu!